Oi, Glenda, com... Oi, Glenda, com vocês, então. Oi, gente, como vocês estão bem-vindos em uma nova casa. Gente, mas eu vou pausar aqui porque eu não quero que vocês... Ai, meu Deus, não quero que vocês... Vocês já viram, né? Mas eu não queria que vocês fiz. Bom, vocês podem ver, eu já acarizei o meu. E eu já amobilhei ela, me tá tudo bonitinho. Aí aqui, ó. Eu já mudei... E aí, gente, veio dois pacotes novos. Esses dois que eu quero comprar, esses de R$42,00 aqui. Vai ter que... Eu, gente, minha mãe, ela disse que vai... A minha mãe vai ter pra R$50,00. Então, assim que ela me dá, eu vou comprar ele. Só que... Oh, meu Deus, oh, meu Deus, oh, meu Deus. Vocês estão vendo tudo, vocês estão vendo tudo. Né, meu Deus? Tá, gente? Aí, eu comprei, já é... Vocês podem ver, eu comprei esse daqui. Né? E aí, gente, o que eu vou fazer? Eu tô com a ideia de um vídeo novo pra historinha a família. E aí, eu quero fazer, tipo, um eco pra dentro, sabe? Nessa casa... Na minha casa antiga. Deixa eu ver, aqui, ó. Na casa antiga. Entendeu? E aí, eu vou, tipo, fazer um eco pra dentro e pra isso eu preciso arrumar. Gente, aqui tem algumas coisas que eu levei, só que, tipo, isso já tá na minha casa. É porque é meio que estranho isso aqui. Então, eu tenho que arrumar essa caixa toda. Mas antes, eu vou fazer um tour pela essa caixa aqui. Então, fiquem com o vídeo. Tchau! Gente, primeiro é a sala. E, pra alguém que tem dúvida, cada cômodo vem com essa caixa aqui. E dentro dessa caixa vem... Vem as decorações, tipo, TV, vaso, quadra, almofada, tudo. Isso daqui, assim que você abre essa caixa, vem... Tem duas caixas. Uma pras decorações e uma que vem abaixo essas coisas do sofá e... Pra você. Melhor é subir, né? E eu tô gravando. Oxi. Olha, Ivone e Iana, pode fazer essas coisas. Ai, meu querido, Me Poubes é um jogo. É, mas... Agora que você tem que ver, eu não pode. Gente, eu já volto. Então, galera. Aí, essa é a minha sala. É... E, pra você decorar ela, vocês estão vendo... Ei, meu Deus. Vocês estão vendo isso daqui? Que tá onde que eu gravo os vídeos? Então, isso aqui. Vocês vão clicar. E aí, vai aparecer isso. Aí, ó. Você pode mexer. E aí, pra você parar de mexer, é só você clicar de novo. E, sabe essa caixa? Você vê... Como você pode fazer... Ô, meu Deus. Que raiva. Meu querido, volta pra onde você veio. Isso. Tá vendo? Você pode pegar aquelas coisas dali e ver aqui. Ih, gente. Pode trocar a cor. Ai, meu Deus. Pode trocar a cor, tá? Esse não é uma bajulha. Não veio dessa cor. Eu troquei a cor dele. Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Você clica no móvel. E aí, aparece isso de mudar. Aí, tem como mudar dentro. E os braços. Que aqui, no caso, é as perninhas. Então, é assim, tá? Eu não mudei nada. Não mudei nada. Nada, nada, nada. E aí, vindo pra cá, ô, meu Deus. Gente, é porque eu pego caixa e aí vem outra caixa, tá vendo? Aí eu vou colocando uma dentro da outra e vou colocando uma em um lugar. Aí, vindo pra cá, tem a cozinha que eu também não mudei nada. Dá, já mudei em um lugar e sempre. Agora eu vou procurar pelo perfume, não é verdade? Aí eu vou procurar pelo perfume, não é verdade? É. Não foi pra mim, mas não. Ela tá escondidada. É. 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 Gente, aí, eu vou mostrar pra vocês dentro... Ai, meu Deus. Eu vou mostrar pra vocês dentro da minha geladeira, até assim. É porque eu já usei coisa, porque eu tô muito ansiosa. Gente, aí aqui em cima desse armário tem a sangue de fazer café, um bolo, e esse negócio de biscoito, de coco, não é verdade? Aí aqui dentro tem uma tabela, tem isso, aí tem isso. Aí dentro desse armário tem essas coisas. E aí aqui tá meu sal, meu negócio. E gente, o sal, as comidas, o sal, as comidas, e o cookies, e não, eu peguei da minha outra casa, tá? E isso aqui, isso, isso, eu peguei do meu pacote de bebê. Então, aí, e esse sal também, o sal e seus homens também. Aí dentro disso aqui tem isso daqui, entendeu? E aí, aqui tem o pão, essas coisas, que eu também peguei da outra casa, essas panelas eu não peguei, isso aqui veio do meu kit. Aí, vindo pra cá, tem... Gente, esse espaço, ele veio totalmente vazio. Então, minha mãe deu a ideia de fazer isso, porque eu mostrei tudo pra minha mãe. Olha, ela deu a ideia de fazer uma brinquedoteca, porque ela disse que toda criança tem que ter uma brinquedoteca. E aí, gente, eu coloquei isso aqui. Aí tem esse carrinho, que ou é pra sair, ou tipo, eu tô fazendo comida, eu coloco ela aqui, entendeu? E esse aqui veio no meu kit de bebê, tá, galera? Que eu comprei o pacote de bebê. Tá bom? E aí, tem essas luzinhas aqui que dá pra pegar e acender, ó, tá vendo? Dá pra pegar e acender. E tem esses... E, gente, isso daqui, isso... Oh, meu Deus. E isso, já veio. Eu tava sem ideia do que fazer com isso. Então, eu coloquei aqui mesmo. E subindo... Vamos ver... Gente, não veio, não veio, não veio. Isso aqui eu tudo peguei na outra casa. Isso aqui, eu peguei e eu comprei no meu pacote. E aí, aqui não tinha nada, gente, não tinha nada. E essa luz também é assim. Aí, não tinha nada. Aí, eu resolvi fazer isso pras coisas da minha filha. Vindo pra esse outro lado, já tem o banheiro. E onde? Onde ela vai pegar? Eu tenho que... Aí, aqui, gente... Aí, eu falei assim, não, que eu sei o que eu vou almoçar, sim. Aí, ela falou, quanto que é uma marmita? Mentira, eu falei, tem dinheiro pra comer? Não, ela não gosta, ela não fala. Vai pegar campeão, tá assim. É, não, mas acho que ela falou. Não, 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 não. Agora é uma marmita. Acho que ela falou isso, né? É, gente, aí, assim... E essas coisas de bebê, que tá aqui, eu peguei tudo do kit, tá, gente? Porque aí, se não... Se me perguntam, meu Deus, já vem tudo... Já esses outros móveis, todos, todos esses móveis, ó... Abre esse, abre esse... Gente, todos esses aqui, menos essas coisas que tá aqui, antes que eu tô abrindo e fechando... Não... Aqui, entendeu? Aí, gente, vem isso. E aí, galera, tem que você abre... Aí, esses aqui, tem o negócio. Aí, tem tipo, tem o negócio... Gente, não liga. Aí, tem isso daqui. Aí, eu abro aqui, aí tem isso. E, gente, eu vou falar. Tudo, 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 tudo mesmo. Menos essas coisas de bebê. Eu peguei, já veio na casa, porque a casa vem toda mobiliadinha. E aí, vindo aqui pro cá, tem... Ah, oi. Calma aí, gente. Dá oi. Oi. Então, galera, aí tudo... Aí, vamos pra cá, gente. Olha esse estúdio de gravação, galera. Eu que fiz. Aí, eu tenho a ring light. Aí, como eu disse, aqui tem o que pra falar. Aí, tem esses negocinhos, bem bonitinho. Aí, vindo pra cá, gente, eu vou colocar... Olha a mobiliadinha dela. Deixa eu... Coloquei aqui. Aí, tem o lenque. Aí, tem a chupeta dela. Aí, gente, eu achei o quarto. Hum, gente, eu achei muito bonitinho o quarto. Aí, ó, a foto. Oxi. Não aconteceu. Não aconteceu. Aí, é isso, gente. Então, galera, esse foi o vídeo. Se inscreve no canal, se gostaria, se inscreve no canal e tchau. Beijo, galera.